O gerente de um posto de combustível foi detido durante uma operação realizada hoje no bairro do Geisel. No local, o MP Procon constatou irregularidades na bomba de gás natural. Aqui houve a detecção de crime contra a ordem econômica, no caso contra o consumidor, ou seja, foi detectado pelo Inmetro, nos testes de vazão, que alguém põe um metro cúbico de gás e só recebe parte desse gás. Finalizando a ação, as bombas são interditadas, estão interditadas, o gerente da rede está detido. Quais são as possíveis penalidades dentro desses crimes? Pena de reclusão de um a cinco anos. Existe a possibilidade de mais pessoas serem presas em ações assim que incluem o MP Procon e também a Polícia Civil? Sim, a operação é contínua, são vários postos sendo fiscalizados pelos órgãos e com certeza se for detectado em outro posto de combustível algum tipo de fraude, com certeza outras pessoas serão presas. Muito bem.